Boa noite. Há pouco perguntava ao Nuno Coelho se este lance em que Solimane marca acaba por manchar uma exibição que foi quase perfeita, pelo menos em termos defensivos, não é? É, por manchar, uma exibição perfeita em que o golo surge já quando ninguém pensava que poderia surgir, em que havia uma tensão fora e dentro do campo e essa tensão levou a que a nossa equipa se desconcentrasse por alguns momentos e quando se desconcentra com equipas que têm jogadores de grande qualidade acaba por surgir o golo. Mas essas tensões não são levadas ao acaso e quando são levadas com propósito acaba por surgir um golo, um golo inglórico para uma equipa que até hoje tinha só sofrido uma derrota com o Futebol Clube de Porto e que se portou muito bem. Tivemos o controle do jogo, o domínio também do jogo. Demos muitas vezes a iniciativa ao nosso adversário para ter mais espaço nas costas para tentar explorar a situação do contragolpe. Tivemos, nestas circunstâncias, duas, três boas situações para finalizar. Não foi possível. Estão de parabéns os jogadores por aquilo que fizeram. Sabem que poderiam fazer ainda melhor. E pronto, de facto, sofrer um golo aos 90 minutos deixa a equipa necessariamente triste. Mas também, por outro lado, é o reflexo do trabalho coletivo que esta equipa tem feito até este momento. Até porque referiu nesse momento. Que leitura que faz de toda essa confusão junto do Lito Vidigal? Que era a segunda vez que estava a entrar dentro do campo e depois teve aquele problema com o Ronaldo. São situações... Sabe que, infelizmente, quem semeia ventos não colhe as tempestades. Tira vantagens desses mesmos ventos. E quando as equipas são necessariamente mais pequenas, sofrem a conclusão e as tempestades que são provocadas pelo exterior. Este jogo que perdemos não corresponde àquilo que a nossa equipa fez durante os 90 minutos. Mas é jogo, é futebol. Mas há também que refletir toda a estrutura de futebol português em relação a todos estes ventos e estas tempestades que estão propositadamente a ser semeadas. Olhando para aquilo que a equipa fez do Aroca, na segunda parte colocando o Nildo, depois o Adelson mais à frente. A equipa estava a tentar manter a pressão, mas sair também com mais qualidade, procurar sair mais vezes. Algo que, na segunda parte, foi difícil para a equipa. O propósito do nosso treino de Lito Vidigal era isso mesmo. Perceber que poderíamos ter mais espaço nas costas, refrescar com os jogadores tecnicamente bons e rápidos para aproveitar a ansiedade e a vontade que o Sporting tinha de querer ganhar. E esse propósito estava a ser alcançado. Alcançado em que foi esse momento de desconcentração coletivo da equipa que levou a que o Sporting, talvez na única oportunidade que criou, acabou por concretizar. Infelizmente para nós, porque, como disse, em resultado daquilo que foi a nossa estratégia de jogo, mereciamos sair daqui, pelo menos com o empate. Muito obrigado, adjunto de...